Música Gabigol Ele chega e resolve Foi contratado pra isso Pra mandar tocar a música E para fazer a festa Da maior torcida Do Brasil Com raça, amor, paixão Com o manto sagrado Com a bandeira na mão Vibra nação rubro-negra Gabigol fez o que sabe E agora pro Diego Tentou arrumar pro Everton Ribeiro Gol Do Flamengo De pé em pé Pra envolver a defesa equatoriana Sabe de quem? Everton Ribeiro É o nome da emoção Agora pra Everton Ribeiro Dominou, girou pelo meio Passou pro Henrique Dominou, arrumou Pra Gabriel E o gol do Flamengo Do Flamengo Ele tem a força Sabe de quem? Sabe de quem? Gabriel Barbosa O Gabigol Do Maracanã Portanto Sai o Bruno Henrique Entra o Uribe Uribe é centroavante Todos sabemos O Gabriel vai pra beirada Aí Diego Trabalhando mais atrás Recebe René Fez o passe Buscando o Willian Arão O Uribe já tá na cara Do gol Bola pro Uribe Dominou, girou, bateu Gol Do Flamengo O cara entrou Iluminado Arão Toquinho de cabeça Sabe de quem? O Uribe Número 20 É o nome da emoção Dois toques na bola E deixa a sua marca E bota o Flamengo tranquilo Na frente do placar Vai soltar a canhota aí Pé esquerdo Explodiu na barreira Pressionou o Trauco E o Juiz marcou o pênalti De novo Pênalti do Trauco Autorizado Morra pra cobrança Partiu Morra Pé direito Gol Da LDU Morra Morra Camisa 19 Cobrando o pênalti Diminui aos 46 Diego Alves Diego Alves pediu pra ele bater No canto esquerdo Ele foi e bateu Ganhou o jogo emocional Com o goleiro do Flamengo Ficou na esquerda com o Hernandes É dramático o fim do jogo Hernandes Pé esquerdo Levantou Toque de cabeça Com o goleiro do Penharol Sabe de quem? Vinhatri Camisa 28 Entrou no fim do jogo Pra fazer o gol do Penharol Premiando a ousadia do técnico Que quando passou a ter um homem a mais Botou um centroavante Uma cabeçada de cara de área Ele sobe e joga pro chão Ela quica e vai na gaveta do Diego Alves 43 Gol do Penharol Na cobrança Manda pra área de giz De cabeça Diego Que é gol do Mengão Gol Diego O camisa 10 da Gávea Manda pra dentro E faz a festa da maior torcida do Brasil e do mundo E quem desviou na primeira trave Bruno Henrique Improvisado Mas leva jeito pro negócio Desviou E o Diego com muita rapidez Tocou de cabeça no contrapé do Lamp O Flamengo Zero para o San José Bate Diego Alves Voltou Salcedo É gol do San José Gol 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 do San José No Maracanã Salcedo O Flamengo dominava o jogo Os dois concedores do San José Não acreditam Saiu o gol do San José No Maracanã Abel Braga também Não crê Mas é verdade Veja aí Saiu a tabela O drible Diego Alves Uma defesaça E aí o Salcedo E o Flamengo tem a chance Agora com o Everton Ribeiro No mano a mano Contra dois Ele parte pra cima No drible Chegou o Bruno Pra bater Rolou no meio Olha o gol do Flamengo Everton Ribeiro É gol Gol Tudo contra a tarde E o Saldo Meteu Everton Ribeiro Com a participação De Bruno Henrique Everton Ribeiro Explode Stravasa Para fazer a festa Da maior torcida No Brasil e no mundo Contra-ataque Exemplar do Flamengo Do talento De Everton Ribeiro O corte O Bruno Henrique Veio acompanhando Ele girou Everton Ribeiro Chegou no fundo Cruzou Mandou na boca No gol Arrascaeta Bateu Gol Arrascaeta Eita Eita Vibra nação É golaço De Arrascaeta A molecada Não acredita Faz a festa Maior torcida Do Brasil Arrascaeta Um gol digno Dos grandes Craques Que já passaram Pelo Flamengo E vestiram A camisa O manto sagrado Que golaço Everton Ribeiro Arrascaeta Domine Bate Aí vem o Arão Parar Arão Parar Que bola do Arão Parar Para trás Olha o gol Everton Ribeiro Gol Everton Ribeiro É o segundo dele no jogo Parabéns para você Everton Ribeiro Aniversariante da semana Que dá o presente Para a maior torcida do Brasil Vibra a maior nação do Planeta Bola Numa jogada Em que dois alvos da torcida se destacaram Arão e Pará Que tabela E o Pará perfeito Que assistência Lá vem o escanteio cobrado Arrascaeta bateu Subiu Bruno Henrique O árbitro para E aponta o penalti Penalti para o Mengão Alerta de gol ligado Vitinho chegou Bateu É gol Gol Vibra a maior torcida do Brasil e do mundo Vibra a maior torcida do Brasil e do mundo Desvio Gol 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 Até você Pará Vai Contra o Maracanã Nesta noite Pará O torcedor do Flamengo Aplaudiu Pará O Pará cruzou Bruno Henrique de cabeça Toca a música E caiu Gol Domingão Gol Vitinho E olha o lançamento Bola na frente Que com saiu O goleiro bateu É gol 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 Da LVU Anandorou Ele empata o jogo para o time equatoriano Ticaisa tenta arrumar o espaço para o Bible Passou pelo Everton Ribeiro O chute e bolaço Gol O laço da LVU O laço da LVU Ticaisa Da entrada da área Ele veio triplando O Flamengo deu espaço E Brian Cabeças Arranca pela direita Tentou a virada de jogo Na esquerda Buscando Guerreiro Dominou o cruzamento Bateu pro gol Gol Do Emelec De um lado pro outro Até agora chegar Pra finalização Desse que você vê na tela Fazendo a festa com a torcida do Emelec Sabe de quem Wilber Godoy Comemora o camisa número 29 Faz uma festa incrível Wilber Godoy Brian Cabeça se manda pela direita Faz a jogada Vira A bola chega na esquerda para o Guerreiro Ele consegue bater de esquerda E o Queiroz Pega de primeira No contrapé do Diego Alves Para balançar a rede do Flamengo Aos 11 minutos de bola rolando No primeiro tempo Wilber Godoy Tá sozinho Vai descolar um bom passe Pro Fernando Guerreiro Domina na direita Tem liberdade agora o Emelec Olha só o que faz o Fernando Foi no fundo Bora ficou no Caicedo Tentou bater pro gol Gol Do Emelec Romário Caicedo Número 14 O que já estava estranho Ruim Fica muito pior Aqui em Guayaquil O Emelec Chega 2 a 0 Romário Caicedo Faz o segundo Deixa a torcida do Emelec Englouquecida Abra uma vantagem Considerável O desastre Rubro Negro Tá configurado Tudo começou Bem mais ou menos Com uma escalação Equivocada Uma posição errada Do Rafinha E aí você vê O lance do gol Arrancou aqui pela direita O Fernando Guerreiro Que é o jogador mais incisivo Ele faz isso aí E toca no Caicedo E a bola desvia Tenta a bola curta Domina Gerson Devolveu Tocou pro Rafinha Que lance do Rafinha Bagui Penalti De Bagui Em Rafinha Aos 7 minutos É penalti Marcado por Néstor Pitana Vai pra bola Gabriel Com Fé no pé Gol Do Flamengo Sabe de quem Gabi 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 Gol É o 9 da emoção 9 do primeiro tempo Bruno Henrique Botou na frente Bruno Henrique ganhou Everton Ribeiro Tá na cara do gol Bruno Henrique Olhou Everton Ribeiro Passou Gabriel Gol Do Flamengo Do Flamengo Sabe de quem Foi pros braços da Magnética É gol de artilheiro Gabi 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 Gol É o nome da emoção A pita Néstor Pitana Meus amigos do Brasil Penaltis No drama Do Maracanã Penaltis Do Maracanã Agora 15 dias depois Do Flamengo Passar pro Autorizado Arrascaeta Vai pra bola Arrascaeta Bateu E é gol Do Flamengo É destro Defesa Sabe de quem Diego Alves Autorizado pra cobrança Partiu Rafinha Bateu E é gol Do Flamengo Partiu Queiroz Bateu Na trave O Flamengo Está classificado Para as quartas De final Da Libertadores E enfim O Flamengo Acaba com a maldição Das oitavas E da fase De grupo Chegou bem Felipe Luiz Não tem moleza Pra lado nenhum E vai ser assim Na quarta fila Também Everton Pelo meio Nenrique Pode bater pro gol Foi pro chão Pediu a falta A sobra do Flamengo Aí o Bruno Henrique Tocou A bola vai entrando Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Flamengo Bruno Henrique É o nome dele Ele brigou na primeira bola Caiu O toque voltou pra ele Você vai rever o lance A enfiada do Everton Um dos raros momentos Teve espaço Tivo do Flamengo Não sei nem se não houve falta dele Não sei nem se não houve falta dele Na entrada do Cuesta Sobrou pra ele Olha eu queria ver Lateralmente esse lance Sabe por quê? Tem que ter Canto do Liverpool O time do Flamengo Mas essa é das antigas E lá vem o Flamengo pro ataque Bruno Henrique domina Puxou pé direito Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Flamengo De novo ele Bruno Henrique Mais um De Bruno Henrique Por isso é que o Tite Quer ele na seleção brasileira Por isso que ele tá Na seleção brasileira E esses dois gols agora E com o Tite aqui Mostra Muita gente contestou Uma possível Convocação do Bruno Henrique Um, dois, três, quatro, cinco, seis Jogadores do Intercruzamento Toque de cabeça Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol O gol É do Inter Um para o Inter Zero para o Flamengo O Arrascaeta que virou de pé direito para tirar de lá E vem para a marcação Arrascaeta Chega bem Domina, faz o toque, botou na frente Dois contra um Pode ser o momento do Flamengo Bruno Henrique partiu Gabigol está pedindo Gabigol está pedindo Gabigol está pedindo Tocou para o Gabigol Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Flamengo Gabigol teve duas chances no primeiro tempo É o homem do gol É o artilheiro Bruno Henrique esperou o momento exato Para fazer o toque de lado Gabigol deu um tapa de perna esquerda Meteu para a rede O que a gente está acostumado a ver Tocando a bola Ficando para a posse da bola Olha o cruzamento O toque de cabeça Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Flamengo Sem discussão O Pires da Mota estava na marcação A enfiada de bola Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 Do Grêmio Por enquanto não chamaram o VAR Chega o empate O time do Grêmio Partiu o Flamengo O Gabriel Pé na direita Bateu Soltou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Flamengo É do Flamengo Ele que faz a cobrança de pé direito A chance ainda do Gabriel Bateu Olha o gol Olha o gol Olha o gol 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 É do Flamengo Felipe Luiz pela esquerda Faz o cruzamento Bateu por baixo Chegou o Bruno Henrique Foi para o chão É pênalti É pênalti Marcou o Patrício Lostó Jogadores do Grêmio Jogadores do Grêmio botam pressão Autorizado Respirou fundo o Gabigol Partiu Perna esquerda Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol É do Flamengo 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 Ele vai na linha de fundo É um perigo Cruzamento Que espação Que é isso Borré Gol Gol Do River Do Colombiano Borré Número 19 Aos 14 minutos do primeiro tempo Nátio Fernandes na direita E o cruzamento Saiu errado Lascado Tentou o lance individual Arrumou Para o Arrascaeta Bateu Gabriel Gol Do Flamengo Sabe de quem Gabigol Gabigol É do nome da emoção Complicado né Gabriel Com Pinola Júnior Gabriel Com Pinola Olha o Gabigol Empata Gabigol Gabigol Gol Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo O Flamengo É campeão da Copa Libertadores da América 2019 O Flamengo É bicampeão da América Pinta América De rubro negro Pinta América Nas cores Da nação rubro negra E Diego Ribas Everton Primeiro Diego Alves O Flamengo Conquista América A Taça Libertadores A Taça Libertadores Simboliza Esse grito Que estava aprisionado no bem Se puder Fala Eric Gabriel virou para o Rodney e falou assim Rod A gente é campeão da América Tem hora que acho que não dá para acreditar Né meus amigos Ai que apoteose Que momento E você acompanhou desde Desde o jogo do Grêmio Assim que terminou o jogo do Grêmio A Taça Libertadores da América